E aí galera, agora tá chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui pra vocês, sim galera, Bomberman Ultra para Playstation 3 galera, sim, isso mesmo, Bomberman Ultra para Playstation 3. Cara, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu estou trazendo esse vídeo, cara Bomberman pra mim é o melhor jogo de Super Nintendo tirando Mario, tá, qualquer tipo de Mario cara, eu sou apaixonado por Mario, mas tirando Mario cara, jogo de Nintendo, são poucos que chegam perto do Bomberman cara, eu amo, adoro Bomberman. E é o seguinte galera, Bomberman Ultra, ele foi lançado, né, para Playstation 3, né, jogabilidade clássica, tá, a trilha sonora tá um pouco mais aguçada, não sei, tá, tá um pouco mais moderna, mas ainda deixa aquele estilão meio clássico, assim, de jogos retrô. Ficou bem legal, acredito que todos os fãs da série de Bomberman tenham gostado desse game, esse já é um vídeo que eu queria estar trazendo há um tempo pro canal, tá, não é um jogo novo, ele foi lançado em 2009, só que assim, eu tenho, eu tinha que fazer um vídeo desse game. Bom galera, eu tô aqui com a demo do jogo, eu não comprei o jogo, eu baixei essa demo na PSN, tá, tá lá disponível pra quem quiser baixar, e o mais interessante desse game é a customização dos personagens, galera, tem muita coisa aqui, ó, que você pode customizar. Claro, eu tô com a demo aqui, eu mal joguei, então eu não tenho muita coisa aberta, tá, então o chapéuzinho mais legal foi esse aqui que eu achei, aqui tem algumas caras ali, ó, que você pode mudar, né, eu gostei dessa aqui, essa aqui é bem legal, tá, e tem aqui algumas roupas também, ó, vamos botar de bailarina? Não, vamos botar desse romano aqui mesmo, essa coisa aqui, vamos deixar assim. Então, dá pra você personalizar seu personagem com mais de 150 mil combinações possíveis, sim galera, é muita, muita combinação, tem 14 arenas, tá, e você pode jogar um multiplayer com até 8 jogadores, tá, então cara, tá muito, muito fera mesmo, multiplayer com 8 jogadores, imagina que louco, mano, uma arena cheinha, com 8 jogadores se matando, jogando bomba ali, E, cara, tá muito fera, os gráficos também estão demais, eu não posso jogar um multiplayer aqui porque eu tô na demo do jogo, então só vou mostrar pra vocês como é que tá o game aqui no single player, tá, aqui tem os dois personagens, tem o branquinho normal e tem o pretinho, né, então aqui tem o modo clássico, mas tem vários, vários tipos de modo, olha só quantos modos tem, ó, tô passando aqui, vocês tão vendo, é muito modo, tá, então vou jogar no clássico porque é o único E liberado e tem várias dificuldades também, tem o normal, tem o normal, pant bomb, zombie, esse modo zombie, cara, deve ser muito bacana, eu não sei como funciona basicamente, mas deve ser bacana, bomb and run, friend of fire, cara, tem vários modos e, cara, opções aqui de dificuldade, de nível diferente Eu vou botar no normal, tudo certinho, aqui eu não tenho como customizar porque só pode na versão completa do game, então vou clicar X aqui, aqui eu também poderia customizar, mas como eu tô cadendo eu também não posso, então vamos começar O tempo é dois minutos, tá, e só vai ter um único vencedor, a gente vai jogar com o personagem de preto do canto superior esquerdo da tela O legal é que tá tudo em HD, tá tudo, tudo mesmo em HD, o game tá completamente em HD, tá muito bacana, tá, os gráficos do game tá muito bacana mesmo Mas o mesmo estilão, vocês podem ver aí, tá, o placarzinho ali de cima com o tempo, como em todos os Bombermans, tá, o que muda ali é a figura do personagem ali, por exemplo, ali em cima Do lado do placar, né, aparece ali os personagens, tá, a cara de cada personagem, então isso é interessante E esse visual em HD também, né, HD, 3D, 3D não, digo, mas em HD, cara, tá muito bacana isso O cara tá com a bomba P, a bomba P, pra quem não sabe, é a bomba mais forte do jogo, ela, a força dela equivale a toda a arena de batalha Por exemplo, se soltar uma bomba ali no meio, o fogo da bomba vai atingir toda a arena de batalha, todos os espaços abertos que ele possui Aqui eu já matei ele, galera, então pra não ficar um videozinho muito curto, tá, eu vou jogar mais vezes, é claro, tá Aqui ele tá pedindo pra compar a versão original do jogo, olha ali, ó, vocês tão vendo ali alguns trajes que a gente pode montar Os personagens que a gente pode fazer, fica muito bacana mesmo Vamos botar um Exit Game, vamos ir de novo, tá, o lançamento foi em 2009 O gênero dele é um jogo de ação, e ele foi publicado e desenvolvido pela Hudson A mesma empresa que lançou o Bomberman 3, Bomberman 400 mil Bomberman Né, então não tenho muito o que falar pra vocês do game O que pode ser notado é a relação, a questão gráfica do game Isso é demais, cara, é incrível Peguei a P aqui, ó, e o limite dela sempre vai ser o último bloco, a quantidade de blocos aqui Então vamos pegar aqui, agora eu tenho direito a duas bombas P Não, tem uma? Ah, legal, não sabia disso Droga, vamos currar lá, droga Que vadio, cara, que vadio Eu sabia que ele ia fazer isso, eu tava esperando ele passar que eu ia soltar e ia largar pra direita Mas aí ele me largou uma bem no meio e eu morri Mas então, enfim, cara, eu acho que era isso Né, são mais de 50 trajes, tá E são 150 mil combinações diferentes Né, trajes ali, como vocês tão vendo Esses ali que tão passando ali são trajes, tá Mas você pode ir fazendo combinações e pode chegar a mais de 150 mil combinações Então você pode customizar o seu personagem da maneira que você bem entender Então tá muito bacana Os gráficos em alta definição Tá, e cara Batalha online É isso, cara Batalha online O jogo se resume em isso Playstation 3 Aí quem tem Playstation 3 e gosta de Bomberman Vai poder jogar o seu Bomberman Não tem muita diferença do Bomberman 3 Tá, não tem mesmo Eu, eu assim, não acho Claro, não a questão gráfica A questão da, né, dessas outras coisas Mas a questão da jogabilidade Né, daquele mesmo estilão retrô É, é, tá bem parecido mesmo, tá As arenas, ah, tem os blocos Como se fosse o mesmo estilão retrô também É, é bem, bem mesmo o estilo antigo aí de Bomberman Mas claro, dá uma emoção muito maior de você jogar esse Bomberman aqui, tá Tá muito bacana mesmo Então vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma batalhazinha mais bacana com esse cara, né Que é o negócio Ah, ele já se matou ali Ha, ganhemos aqui, cara Sem precisar matar o maluco Vocês veem como é louco Ah, galera, queria pedir desculpas a vocês em relação ao vídeo de Far Cry Eu acabei de gravar o vídeo de Far Cry agora Né, o vídeo que vocês estão vendo aí Alguns, dois dias atrás Vocês viram, acho Né Deu um problema com o áudio dele Eu tô tentando aqui arrumar O áudio dele Foi um problema com a minha placa de captura Né, que desconfigurou toda a minha placa Eu tive que configurar de novo Tá, então Tive um problema com o áudio Não sei se vai sair o áudio no vídeo de Far Cry 3 O áudio do jogo Então se não sair Eu peço desculpas Tá, foi um problema Foi muito estranho Muito escroto o problema Né, desconfigurou sozinho a placa E só depois que eu fui gravar o vídeo Que eu fui ver o que eu fiz Né, então Desculpa Se eu conseguir recuperar o áudio Né, retiro o que eu disse Né, nem Nem esquentem a cabeça Agora se Não tiver o áudio do jogo No vídeo de Far Cry 3 Me desculpem mesmo Né, eu tô tentando resolver o problema Tá É porque eu tô gravando esse vídeo De Bomberman Logo depois que eu gravei Aqui o de Far Cry Me deu vontade de jogar esse jogo Então era isso galera Eu queria Agradecer aí A ajuda que vocês estão me dando no canal Muito obrigado mesmo Estamos aí Quase mil inscritos 900 e alguma coisa Caramba Três bombas Nossa Fera mesmo Agora eu tenho direito A três bombas aqui Cara Isso é meio louco Aí Quatro bombas A gente já tem direito Então vamos largar uma aqui Vamos largar outra aqui Largar outra aqui E largar Me morri Ah, aprendi Ah Caramba Morri Morremos galera Pena que só dá pra mostrar Sarena aqui pra vocês Pena que só dá pra mostrar Esse personagem Né Na verdade dá pra mostrar mais Mas Eu tô na versão demo Então não dá pra mostrar muita coisa Eu vou jogar mais essa aqui E vou parar Tá galera Mas era isso Né Vocês tão vendo aí a diferença Da qualidade de De imagem aqui Né Em alta definição Mesmo Tá muito bacana As pessoas aí que curtem o game Eu tenho certeza que vai gostar muito De jogar esse Bomberman Tá bom Então acho que era isso Muito obrigado ao apoio Que vocês tão me dando Quem gostou do vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreva Pra acompanhar os próximos vídeos Eu tô sempre trazendo novidades aqui Ah Vídeos diferenciados Né Vídeos diferentes Eu tô sempre trazendo novidades aqui Para o canal Tá bom galera Então de vez em quando Vocês vão ver aí Vários vídeos diferentes Por exemplo Esse vídeo aqui De Bomberman Completamente Aleatório Né Vocês Eu acho que ninguém esperava Eu acho que ninguém esperava que eu ia trazer Esse vídeo aqui de Bomberman Matemos ele ali Mas eu acho que era isso De vez em quando eu vou variar mesmo Um pouco o conteúdo do canal Sair fora do padrão de séries E jogos Lançamentos Né Eu gosto de trazer Recuperar um pouco mais Esse estilo de jogo Né Retro Esse estilo Escolher o jogo Que vai ser Vai ser Vai ser Trazido para o canal Né Pelo gosto Não só porque ele é lançamento Porque ele é esse Porque ele é aquilo Eu gosto de trazer O que eu gosto de jogar Tá Eu acho que fica um conteúdo mais bacana Mas eu acho que era isso Galera Muito obrigado Esse vai ser um vídeo rápido Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui Quem gostou Deixe um like Um favorito E um comentário aí A varinha Como é que vocês acharam o jogo O que vocês acharam do jogo Né Queria agradecer mesmo Por tudo e a todos Se inscrevam no canal Para receber mais vídeos como esse E era isso galera Muito obrigado Por tudo e a todos Valeu Curizada Valeu